A continuação da campanha, vamos entrar aqui na 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 8, 2 1, 8, falta 3, vamos lá, Morax, só guerreiro aqui, só tem guerreiro aqui Ah, eu não me atentei, acho que talvez o Aspen, não sei, Morax, estou batendo no Morax, vamos lá, se a barra de energia dele encher e a Fênix atacar, acho que eu estouro todo mundo Vai Fênix, tem que ser no time certo, Fênix e ele, vai, maravilhoso isso, sabia que ia dar certo Se der certo esse time da Fênix com a explosão de energia dele ali, vamos lá, 2 1, 9, 2 1, 8, foi, de boa Aqui eu vou bater na Carrie, né, Carrie morre e volta, mas sei lá, no portal do vazio e tudo quanto é lugar eu bato primeiro na Carrie, acho que aqui também, né Tem o Russell ali, mano, o Russell é chato, se eu não conseguir, se o Russell atacar, ele leva a gente Estou até apreensivo, lá vai, ele pulou, está no céu, e aí Russell, o que você vai fazer? Escudinho aqui, tu, 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 é, se o Russell atacar, eu me dou mal, ver se eu estouro ele primeiro aqui, né, vamos lá Ah, boa garoto, deixou ele com um pouquinho de sangue, tem o meu Suke fazendo o seu escudinho Temos aqui uma Eloise, um Aldeck, Freya e Carrie, consegui Ai, a Carrie arranca energia Tem isso, né, se eu não bato no Russell, tem que bater na Carrie 2, 1, 9, 2, 1, 9 Falta tão pouco, muito pouco Vamos lá, vamos lá, isso Maravilhoso, com um ataque Carrie não pode atacar A Carrie não pode arrancar minha energia Isso, tirou a energia dela, já estou com a barra de especial cheia de novo Estou morto Vai, não morre não O que vai acontecer? Não morre Isso, maravilhoso Inosuke e Eloise Ai, a Carrie voltou Deixa eu respirar fundo, estou muito eufórico Eu vim com muita sede ao pote aqui Estava muito agoniado querendo passar essas fases Não é assim, cara, tem que ter paciência Olha lá, que bonito Russell já foi levado de novo A Carrie com certeza não vai encher a barra de energia dela Estoura todo mundo, só sobrou a Eloise Mata ela antes que a Carrie volta Caraca Falta só, só isso aqui, ó Vai, falta isso aqui Nossa, a Eloise quase Ih, falta só a Eloise, só isso aqui Vai, mano, vai Alguém bate nela, mano Não, aí, aí Não, aí não Vamos respirar Com calma Vamos lá Ok Tudo certo Levaram meu fantoche Acho que a estratégia é essa aqui, né Tá faltando só Eloise Mano, Eloise Eloise Imagina essa menina transcendente E ela é um herói normal A Eloise transcendente ia ser o terror nosso Caramba, olha só A Carrie quase foi junto com o Russell Deu manto Levou ela Ela não usou a barra de energia Ok Vai, estoura todo mundo agora Isso, boa Una vitória Olha só que bonito Isso é muito bonito Só levaram o fantoche O resto ficou tudo vivo T2, hein A hora T2 O que é que é isso aqui, ó É a última fase Vamos pra cima do Asmodel Vamos pra cima do Asmodel Tem as Carrie na linha de frente Vou ignorá-las Vou pra cima Nossa, mano Que bonito Muito bonito Muito Isso aí Mais uma Ixi, arrancaram a minha barra de energia Tá bom Tá bom Tá bom Acho que eles não tem potência suficiente não Pra... Vai, meu garoto Barra de energia pronta Preciso de mais um ataque aí Com energia Com crítico Dando crítico Com tudo que eu tenho direito Isso Vitória Acabei de desbloquear o X Agora sim Passamos de fase 2 1 1 1 2 1 2 Até 2 1 10 Completa com sucesso Vá E agora E agora E agora Vai vir esses negócios aqui, ó O famoso X-Stone Finalmente Eu vou desbloquear aqui o X-Stone Cara 3 transcendentes só, hein A gente deu uma avançada muito boa Então com 3 transcendentes Eu já consigo Pegar o X-Stone Se eu concluir a 2 2 10 Aí eu começo a ganhar Os materiais pra árvore Hum, interessante E se eu terminar a 2-3 aqui Eu consigo aumentar a minha pedra Tô sonhando alto, será? Acho que sim Talvez Vamos dar uma olhada na 2-2 aqui Eu esqueci de olhar Quem é que eu tô batalhando Mas tá bom Vamos direto aqui Ei, todo mundo com escudo aqui São duas Itacua Duas Saja Duas Fiona É muito escudo A 2-2-1 Será que é muito complicada aqui? As fases 2-2 Eita, um monte de raio na minha cabeça Deixa eu experimentar bater na Itacua Aqui embaixo Aqui Esses assassinos Eles não são muito fortes de sangue não Eles têm sangue pequeno Aqui eu não preciso levar a remoção de controle Preciso Ó, tá sendo controlada Essas Fiona gera bastante escudo É, mais uma derrota Tá bom, tá bom Por hoje Nossa, mano Eu tava agunhado Eu queria pegar Eu queria farmar ali o X-Stone, né Consegui É isso aí Concluir a 2-1 Todinha aí Completo Já tô na 2-2 Uh Tem essas batalhas nas cavidades aqui Mas eu não consigo passar das batalhas da cavidade não Se eu conseguir passar aqui O Aspen leva o resto sozinho Acho que não é o caso não Eu não tenho um Seria o que? Seria a Halora o meu herói de dano Só que a Halora tá T2 Então a Helena não vai levar a moçada Eu ainda preciso dar uma evoluída Pelo menos pra brincar aqui dentro da cavidade Eu preciso evoluir pelo menos um segundo herói Pra deixar forte pra dano, né Não um suporte As duas estão voltadas pra suporte Estão levando redução de dano Ó, então não dá pra passar aqui Mas o Aspen leva sozinho O Aspen se eu botar ali em cima ele leva Ou se ele botar ali embaixo aqui ele leva Ó, o Aspen é maravilhoso É vitória fácil Só que a parte de cima eu não consigo Mesmo estando com 3 aqui, né Não dá Não faz As previsões do vazio A galera é sempre forte aqui dentro, cara Aí fica complicado de eu batalhar Mas eu vou tentar, né Vamos tentar aí A gente tá Tem que tentar, né Vamos tentar aqui Não E nada Essa aqui parece que talvez seja mais fácil Entre aspas, né E ele é YT também Aqui, ó Vamos dar uma olhada Não, não foi, mano É o Nye aqui, ó Nye X Nye X YT E vou dar uma pesquisada, mano Vou dar uma olhada em você, tá E o Boys Vamos tentar Trapassar meu dano aqui, ó 58, 624 58, 624 Vamos desafiar ele aqui Sim E vamos colocar minha equipe aqui O fantoche não pode, né Tá interessante Não posso usar meu fantoche Vamos ativar aqui o núcleo E vamos pra cima aqui do Boys Vamos ver quanto é que eu vou tirar de dano desse garoto aqui Eita, tirei até, ó Os da frente parece que tem mais sangue que os de trás Vamos lá Encheu a barra de energia dele Vai, meu garoto Estoura todo mundo Manto Isso Boa É, até o primeiro aqui é forte, hein Ó, levaram a Halora Preciso de Encher minha barra Se eu sobreviver E der mais um ataque Provavelmente foi meu recorde 73% Não dá pra continuar Que eu não tenho mais herói Então eu vou terminar Então vamos terminar aqui Meu novo recorde Agora é 80, 559 Vou tentar mais uma vez A gente tem três tentativas, né Quem sabe agora eu não dou mais sorte E a gente consegue um pouco mais Pra ultrapassar ali o meu recorde 80, 500, alguma coisa Até esqueci Cara, foi agorinha Como é que eu posso esquecer tão rápido assim? O manto, Haloras Nossa Quase, hein, fi Quase Se mais uma barra de energia Eu consigo matar esse boss aqui Vai, falta pouquinho Mais, estoura mais um Não morre não Mas acho que foi meu recorde Agora de novo Meu recorde 95 Das três tentativas Só tem Ih, essa foi a pior O fantochezinho Fez uma faltazinha agora, ó O fantochezinho Já ia dar uma atrapalhada aí Pra mim Quem sabe durar mais um Uma rodadazinha Ou um ataque a mais Pô, caso Tô sem um fantoche Tá bom Conseguimos aí Bater meu recorde Que foi 95 Vamos terminar aqui E é isso aí Meu recorde foi 95 680 Galera, valeu Galera Tava na correria Vim nas pressas aqui Pra exatamente terminar Esse primeiro mapa todinho aqui E assim que eu tiver um tempo Eu vou dando continuidade Na campanha, tá E vocês vão acompanhando aí Eu tô só com três transcendentes Com certeza A Halora ainda vai virar T5 aí, né E aí com certeza A gente vai avançar ainda mais na campanha E vocês vão poder se basear É até onde o meta do Aspen chega Então boa noite, galera Valeuzão E até a próxima Tchau 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 Tchau